Então, os irmãos de José disseram ao seu pai, José está morto e um animal selvagem o comeu e foi despedaçado. Jacó tinha doze filhos e o filho que ele mais amava era José, era o caçula. Agora, olha que coisa impressionante, os próprios irmãos tramaram contra José, você sabe da história, e os irmãos chegaram e disseram, pai, uma fera, um animal selvagem comeu José, estraçalhou ele, matou ele, José está morto. Quando Jacó ouviu a má notícia que José estava morto, a Bíblia fala de algumas coisas que aconteceu com Jacó mediante a má notícia. A Bíblia diz que Jacó, ele disse assim, eu estou descendo a sepultura com o meu filho, a partir de hoje eu sou um morto vivo. Ele parou de comer, saiu de casa e começou a perambular pelas florestas, pelos lugares, pelos desertos. E a Bíblia diz que ele chorava todos os dias pela morte do filho. Todo mundo que tentava consolar José, José não aceitava. Eu não quero consolo, deixa eu curtir o luto do meu filho. E José, durante 20 anos, ele viveu debaixo da má notícia, José está morto. Jacó, Jacó viveu debaixo da má notícia. José, meu filho que eu tento amo, está morto. Irmãos, essa notícia, José está morto, destruiu o emocional de Jacó, destruiu os sonhos dele, destruiu a força dele, arrancou o apetite dele, tirou ele de dentro de casa, ele ficava perambulando pelas ruas, pelos matos, pelas estradas, pelo deserto e dizendo, eu estou sepultado com meu filho, a vida não vale mais nada para mim. A má notícia, ela é uma coisa tão desastrosa, ela é tão violenta, que se você não tomar cuidado, a má notícia te sepulta vivo, te enterra vivo, te adoece emocionalmente. A má notícia, ela apodrece os ossos. Se você não tomar cuidado com a má notícia, você nem tem sonhos mais. Nem tem sonhos. A sua casa está cheia de goteira, continua cheia de goteira. Você continua não consertando a descarga, você continua, não liga se você está bem vestido ou mal vestido, se escova a dente ou não. A má notícia, ela te apodrece. Agora, o único remédio que cura uma má notícia, é uma boa notícia. Meu Deus do céu, vou repetir. O único remédio que cura uma má notícia, é uma boa notícia. A boa notícia, ela te ressuscita. A boa notícia, ela te renova. Ela traz a vida para dentro de você novamente. Você é da igreja. Agora, olha bem. 20 anos do Jacó, curtindo a dor do luto, a morte de José. Agora, a má notícia veio em Gênesis 37.3. Agora, olha o que aconteceu 20 anos depois. Vamos lá, Gênesis. Os irmãos de José, subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, ao encontro de Jacó, seu pai disseram a Jacó, Pai, José está vivo. Pai, José está vivo. Estou todo arrepiado. Senta aí, senta aí. Olha lá. Os irmãos de José, subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, ao encontro de Jacó, seu pai disseram a Jacó, Pai, José está vivo. Repete isso aí, José está vivo. Repete isso aí, vamos lá. Para o diabo ouvir, vamos lá. E ele, além de estar vivo, ele é governador de toda a terra do Egito. Agora, olha bem. Quando Jacó recebe a notícia que José estava vivo, olha o que aconteceu com o coração de Jacó. Com isso, o coração de Jacó ficou, como sempre, palpitar. Diante daquela boa notícia. E ele fala assim, meu coração está quase parando de tanta alegria. Me leva correndo para ver José, antes que eu morra. Senta aí, igreja. Eu vou pôr fogo nessa fogueira aí agora. Deus te trouxe aqui para te dizer, a má notícia está arrependida. E Deus está liberando uma boa notícia para cada um de nós. Repete aí, então, glória a Deus e a igreja. Agora, de pé, de pé, quero os pastores aqui. Nós vamos orar agora para repreender as más notícias e Deus liberar as boas notícias. Irmãos, eu não lembro, tem mais de 25 anos, eu estava pesando 87 quilos. Eu recebi uma má notícia, eu perdi 17 quilos. Dentro de três meses. Eu digo para vocês, vem cá, Nina. Eu falei ontem para a Nina no carro. Nina, eu e você estar de pé é milagre. Porque, eu vou te contar uma coisa. Quando um pai e uma mãe perde um filho, a gente tem que ser ressuscitado todo dia. Todo dia. Você vê Jacó, depois Deus mudou o nome dele para Israel, é o símbolo da força de Israel. Aquele homem não adianta uma má notícia, ele derruba ele. Ele para de comer, para de ficar, ele não quer ficar mais dentro de casa. Não aceita ninguém consolar ele e fala assim, eu estou sepultado com o meu filho. Agora, tem duas coisas para te dizer. Primeiro, Deus vai te sustentar diante da má notícia. E segundo, Deus vai mandar uma boa notícia. Voltinho, está preparado para receber a boa notícia? Prepara, porque você vai chorar de alegria. É na vida profissional, na vida do seu filho, da sua família. Tem boa notícia correndo atrás de você. Fecha os olhos. Meu Deus e meu eterno Pai. A tua palavra diz que uma má notícia ela tem poder de apodrecer os nossos ossos. A má notícia nos enterra vivo. Tira a nossa alegria. Destrói os nossos sonhos. Arrebenta com o nosso emocional. A má notícia nos adoece. A má notícia ela vem como um rolo compressor nos matando dia a dia. Meu Deus e meu eterno Pai. Na autoridade do nome de Jesus. Eu repreendo agora as más notícias, meu Pai. Cala a boca do mensageiro das más notícias. Na autoridade do nome de Jesus. Satanás. Você não tem poder mais de usar ninguém para trazer a cada pessoa uma má notícia. A má notícia está repreendida em nome de Jesus 1. A má notícia está repreendida em nome de Jesus 2. A má notícia está repreendida em nome de Jesus 3. A má notícia está repreendida em nome de Jesus 4. A má notícia está repreendida em nome de Jesus 5. As más notícias estão repreendidas em nome de Jesus 6. As más notícias estão repreendidas. em nome do Senhor Jesus Sete, e agora meu Pai, abre a janela dos céus meu Pai, abre as portas do céu, e derrama boas notícias, todos os dias da vida desses irmãos, ó Deus, o poder da boa notícia, é a única força, que destrói a má notícia, e agora meu Pai, como profeta do Deus vivo, eu estou agora, clamando ao Senhor, mande boas notícias meu Pai, manda boas notícias pelo telefone, manda boas notícias por mensageiros, manda boas notícias, de tudo quanto é jeito, para a vida financeira, para a vida profissional, para o casamento, para a cura de um ente querido, que está entre a vida e a morte, meu Deus, manda boas notícias, de cura, de exames, de todas as áreas da vida dessa pessoa, meu Pai, meu Pai, meu Pai, em nome de Jesus, os nossos ouvintes estão preparados, ó Pai, para receber boas notícias, que vão mudar a história da nossa vida, vão trazer de volta o ânimo, vão trazer de volta a força, vão trazer de volta a alegria, Oh, meu Deus e meu Pai, esse que está dando grito de glória agora, manda chuva de boas notícias, sobre a vida dele, da glória, da glória, meu Deus e meu eterno Pai, esta semana ainda, muitos serão surpreendidos, meu Pai, com uma poderosa boa notícia, que vai chegar através de um WhatsApp, através de uma mensagem, de uma ligação, Oh Espírito Santo de Deus, libera agora, meu Pai, uma boa notícia, porque nós sabemos, que somente a boa notícia, ela tem poder, de destruir a força, da má notícia, meu Pai, e em nome de Jesus Senhor, está liberado, está liberado, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, libera boas notícias, no meio desta família, libera boas notícias, na saúde, libera boas notícias, na vida profissional, na vida financeira, ah, meu Pai, libera boas notícias, nos sonhos, nos projetos, meu Deus e meu Pai, libera boas notícias, que vai alegrar, o coração deste homem, que vai alegrar, o coração dessa irmã, as boas notícias, ela formoseia o rosto, as boas notícias, ela traz alegria, as boas notícias, ela, meu Pai, fortalece, por isso, agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, libera boas notícias, em nome de Jesus 1, libera boas notícias, em nome de Jesus, profetiza, meu irmão, libera boas notícias, em nome de Jesus 3, libera boas notícias, em nome de Jesus 4, libera boas notícias, em nome de Jesus 5, libera boas notícias, em nome de Jesus 6, rasque o céu, meu Pai, neste domingo, sobre o templo dos anjos, e libera, libera boas notícias, em todas as áreas, em nome de Jesus, 7, 7, 7,